Fala meus amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Bruno aqui para mais um vídeo de unboxing e review sobre os novos produtos da coleção Richa Rebelde. Hoje nós vamos abrir um dos dois triple packs lançados para essa coleção. Os dois triple packs são o da Mantini e o da Noctal. Já deixa o like de vocês aí para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Eu quero que todo mundo saiba desse novo lançamento e que todo mundo tenha garantido as suas cartinhas promos dessa coleção, porque eu pela primeira vez em toda a minha história de colecionador, estou começando a colecionar as cartas promo. Então dessa vez de espada e escudo eu não quero perder nenhuma. Então eu precisei garantir essas duas. Se você quer garantir também o seu triple pack, aproveita o cupom de 5% de desconto lá no site da Bazar de Magda, beleza? O colecionador é o nome do cupom, digita lá no finalzinho da sua compra que você pega 5% de desconto na sua compra total, beleza? Não é só num produto só não. E hoje nós vamos fazer o unboxing do triple pack da Noctal, meu favorito. E aqui está, meus amigos, olha só o triple pack da Noctal, que para mim é o mais bonito, hein? Ó, bonitão, 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 bonitão. Vamos abrir que eu estou ansioso para ver essa Noctal de perto. Aqui está, olha isso aqui, gente. Que carta mais maravilhosa. A Noctal, ela tem 110 pontos de saúde. O primeiro ataque dela é o ataque de asa, dá 40 pontos. Ih, só precisa de duas energias em color, hein? O segundo ataque é o levar para longe, precisa de três energias. Mas escolha um dos pokémon no banco do seu oponente. Seu oponente embaralha aquele pokémon e todas as cartas ligadas a ele no próprio baralho. Em seguida, embaralha esse pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu baralho. É um pokémon que vai, né, destruir a estratégia do seu oponente e também vai voltar para o seu deck. Beleza, achei interessante, mas eu estou mais interessado na arte dela, né? Nós temos aqui os três boosterszinhos, ó. Vamos tentar descolar tudo que tem de colinha, porque eu gosto de salvar os primeiros boosters que eu abro. Esses são os primeiros boosters de Risha Rebelde que eu vou abrir para vocês, tá? Tá, temos aqui o Rilabon, temos aqui o Cinderace e temos aqui o Toxicro... Acho que é o Toxi alguma coisa, tá? Ainda não sei o certo o nome desse bicho. Vamos descobrir juntos. Vamos começar pelo nome desse bicho aqui, o Toxi... Eu vou tentar abrir sem rasgar o booster, porque eu não quero me preocupar mais com isso ao longo de todos os unboxings. Aí, ó. Perfeito, cara. Nunca abri tão impecável um booster assim. É. Ó. Já gostei. Olha esse esquilinho, que bonitinho, cara. Cara, abri perfeito, ó. Então tá, temos aqui o Scovette. Scovette é novo, ó. Nunca tinha visto esse Pokémon. Scovette. Temos um Mr. Mime de Galar. Gente, olha esse Mr. Mime de Galar. Ele é de gelo. Bem, bem, bem interessante. Temos aqui um Caterpie com a lua no fundo. Essa coleção tem bastante lua, viu? Eu gosto de cartas bem desenhadas, assim como esse Caterpie. Temos um Tranquil. O Tranquil tá nos decks, tá? Se eu não me engano, tá nos decks do Zacian. Temos aqui uma Medicham, que é uma carta em comum. Ela tá no meio de um campo ali. E temos aqui um Raul Loot, a Reverso do Gráfico, que é uma carta em comum. Também tá no deck, se eu não me engano, esse Raul Loot aqui. Vamos agora pro segundo Booster aqui, que eu vou abrir do Rilabum. Rilabum, vou tentar abrir sem rasgar. Igual abrir aquele bem-sucedido. Aí, acho que eu tirei nota 9 abrindo esse Booster. Não, tá bem. Não rasgou quase nada. Belezinha. Você é do Rilabum, não precisa mais me preocupar em tentar abrir sem rasgar, hein? Ó, impecável. Temos aqui um Vulpix. Parece que ele tá chorando, eu fiquei com dó dessa carta. Temos um Fantump, de grama. Temos um Farfetch'd de Galar, ou mais um Pokémon na sua versão de Galar. Bem interessante esse Farfetch'd também. Temos uma energia horripilante, olha só que legal. Uma energia psíquica especial. Um Seismitold, que é uma carta rara. E uma energia psíquica. Duas energias psíquicas no mesmo Booster. Porém, essa eu não esperava. E temos o último Booster aqui, que é o do Cinderace. Vou tentar abrir também o Booster do Cinderace sem zoar. Aí, deu certo. Deu até muito certo. Gostei, gostei, gostei. Ops, foi. Bom, temos aqui um Aplin, também um Pokémon novo. Eu não conheci esse Pokémon. Aplin, parece que é uma maçã, né? Apple, Aplin. Temos aqui um Darumaka de Galar. Mais uma versão de Galar. Bunyobai. Hitmore. Uh! Coalossal. Olha só, é um Pokémon novo também. E ele é holográfico. Bem legal. Adoro tirar carta holográfica. E uma energia de Heavy Metal, para combinar com essa carta holográfica. Maravilhosa, hein? Gostei muito, gostei muito. É, meus amigos. Esse foi o Triple Packzinho da Noctal. Eu estou super feliz. Não veio carta V, mas veio uma carta holográfica, ó. Se você quer garantir o seu Triple Pack também, o link da Basai de Bagdad está aqui na descrição do vídeo. Com o seu cupom de 5% de desconto, você consegue comprar também, tá? O cupom se chama O Colecionador. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!